Te peguei, safadinha! É uma pena que tenha se transformado numa vampira Porque olha que belleza de morrer Eu também acho Desculpe, senhora, o que foi mesmo que a senhora disse? Que uma beleza como a dela deveria ser imortal O senhor sabia que eu conheci Mina de Montmartre muito bem? Espera um pouco, a senhora está me dizendo que conheceu a grande atriz do passado? Eu ainda era uma garotinha e minha mãe já era a camareira dela no teatro Deus meu, mas olha que mundo pequenininho, parece uma pelotita Sabe que eu estou escrevendo um livro sobre as grandes atriças do passado Ah, mas eu adoraria que a senhora me falasse mais sobre ela Ah, Mina foi a mulher mais fascinante que o mundo já viu A maior atriz de todas A mais bela mulher Uma pena que as pessoas a tenham esquecido Olha, eu gostaria de tomar uns depoimentos sujos Mas eu estou sem canetas, sem papel, sem nada Eu adoraria, meu filho A senhora se importaria de ir à minha casa Me falar mais sobre a Mina? O senhor está me convidando para ir à sua casa? Olha, com todo o respeito, claro Eu não quero abusar de sua bondade Apenas convidá-la para ir à minha casa Amélie? Amélie? Onde se meteu esta criatura? Chamou, madame Amélie? Quem lhe deu a autorização para assumir dessa maneira? Estava onde? A procura de algum namorado? Estava, madame Mas não encontrei ninguém Interessante Carlos, este senhor... É Galileu É Galileu Bambúrguer Mas pode me chamar de Galileu Todo mundo me chama de Galileu Este senhor me convidou para ir à casa dele Esta é Amélie, minha dama de companhia Nós nunca nos separamos Por um acaso, ela também estaria convidada Senhora, por favor Convidadíssima É uma gíria tão chique Muito bem Agora me parece que nada nos impede Que nós duas lhe façamos uma... Visitinha Tem certeza de que não vou atrapalhar esse almoço? Não, você é convidado do meu filho Mas não o seu, né? Rodrigo, eu queria te pedir um favor Vamos dar em cima da Lívia, tá? Eu sou amigo do Beto Eu? Dar em cima da sua amiga que eu acabei de conhecer? Onde é que você tirou essa ideia? Sei lá, do jeito que você falou dela Depois que eu te apresentei Ah, eu disse que ela era bonita É alguma novidade? Hã? Agora vem cá Essa sua preocupação é por causa dele? Ou por sua causa mesmo? Não entendi Dá pra sacar que pra você A Lívia é mais do que uma amiga E gosta dela mais do que devia Rodrigo Ainda não deu pra enquadrar você, sabia? Uma hora você é um boa praça Que oferece carona pra levar meu filho na clínica Se dá o trabalho de levar o joguinho dele de volta E de repente se transforma no mesmo cafajeste Que me chamou pra briga ontem à noite Sou um pouco de cada Mas olha, não se preocupe não, viu? Eu adoro a minha gata Tô praticamente casado Esse Beto Não corre perigo Quer dizer Comigo